Hoje o Café no Parlamento recebe o deputado Rafa Zimbaldi do PSB. Seja bem-vindo aqui para o nosso cafezinho, quente, fresquinho, longo, curto, com adoçante ou sem adoçante? Com adoçante. Com adoçante. E a gente já estava aqui nos bastidores conversando, falando sobre um pouco do trabalho do senhor, um pouco, não, bastante do trabalho do senhor, quatro mandatos aí na região de Campinas como vereador, ali na presidência também da Câmara, e chegando na casa para essa próxima legislatura aqui. Falando, claro, sobre as ações que o senhor fez lá e que, quando é bom, tem que ser copiado e tem que ser pluralizado, falando sobre transparência. O senhor já protocolou, protocolizou aqui, como eles falam, uma PEC aqui na casa recentemente. E tem outros projetos vindo aí que a gente estava batendo papo e já falando sobre isso. Mas acho que é legal para todo mundo saber, assim, qual vai ser o norte desse deputado, desse parlamentar aqui na casa e, principalmente, falando ainda dessa PEC da transparência. Bom, Silvio, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de participar do seu programa. Bom, o meu mandato, meus quatro mandatos como vereador, foi muito pautado em cima da questão da transparência. Dos quatro mandatos como vereador, eu tive dois mandatos como presidente da Câmara. E, assim que assumi, o que mais nós investimos na Câmara em Campinas foi essa parte de transparência. Levando a informação até a população, aquilo que o vereador gasta, qual é o custo de o vereador, quantos funcionários o vereador tem, quem são os funcionários, todo o gasto com os funcionários de carreira, todos os contratos que nós tínhamos na Câmara em Campinas. E, além disso, nós aprovamos alguns projetos, como o plano de metas, que eu comentei com você anteriormente, lá em Campinas, obrigando o prefeito a ter um plano de metas. E nós protocolamos essa PEC aqui na Assembleia Legislativa para falar um pouco sobre esse trabalho, porque, muitas vezes, o governador, durante o período eleitoral, ele faz várias promessas e, muitas vezes, quando assume, ele muda o discurso, dizendo que falta dinheiro, falta investimento, tem vários problemas, aí sai cortando vários projetos, como, por exemplo, aconteceu no projeto Guri, que nós vimos recentemente aqui. Então, essa PEC obriga o governador, ao ser eleito, protocolar um plano de metas aqui na Assembleia, falando sobre as metas que ele tem para cada área, saúde, educação, segurança pública, todas as áreas. E aí, semestralmente... É isso que eu ia falar, qual seria o período aí de... Semestralmente, ele é obrigado a posicionar a Assembleia, logicamente, que isso também vai ser levado à população, essa informação, através de área oficial... Essa é a ideia. Essa é a ideia. Para que ele fale como está o andamento, o cumprimento dessas metas, sobre pena de crime de responsabilidade ou não cumprimento. E aí, entrando na lei de diretriz orçamentária e o orçamento, sempre para o ano próximo, baseado em cima das promessas dele, do plano de metas que ele protocolou aqui. Então, isso vai ser algo muito interessante, inovador, né? Bastante. Tão inovador que é uma proposta de emenda à Constituição. Exatamente. Não é um projeto de lei, não é algo assim, é uma coisa maior aí. O que o senhor acha? O senhor que está chegando aqui na casa, mas já tem tempo aí nessa área de conversa, de política, de negociação, o que o senhor acha? Vai ser bem aceito, baseado lá no seu trabalho ali em Campinas? Como é que é isso? Porque vai dar uma mexida. Vai, vai. Eu acho que assim, Silvia, os deputados precisam se conscientizar ao momento que nós estamos vivendo, né? Essa eleição que nós passamos, o ano passado, mostrou que a população pede mudança e eu acho que nós temos que cumprir esse papel e acompanhar aquilo que o povo quer, né? E o povo precisa saber. Hoje a população tem participado muito do processo político, né? Hoje a gente anda na rua, a população sabe qual é o papel do deputado, sabe qual é o papel do vereador. Sabe quem é o deputado. Exatamente. Porque a gente nem sabia muito, né? Diferentemente do que acontecia no passado, as pessoas não tinham noção. O que o vereador faz, o que o deputado faz, hoje não. Hoje já tem... Eu tenho sentido isso. A gente vai para a rua, a gente conversa com as pessoas, as pessoas falam dos problemas do Estado. E quando eu era vereador, as pessoas falavam do problema do município. Então, eu tenho conversado muito, conseguimos as assinaturas necessárias aqui. Espero que seja votado, seja aprovado. Assim, a gente está um pouco assustado com a forma como funciona a Assembleia Legislativa. Falei isso na tribuna, então não é segredo o que eu estou dizendo aqui. Assustado no sentido seguinte. Muita pauta livre para os deputados usarem a tribuna, mas poucas ações. Nós não vemos a aprovação. Por exemplo, em Campinas, nós aprovávamos 20 projetos por semana. Lógico que tem uns mais importantes e tem os menos importantes. Mas toda sessão nós tínhamos aprovação de projetos. Duas sessões por semana lá em Campinas. E aqui não. Aqui muitas vezes a gente discute, discute, discute e não aprova nada. Então, assim, isso é ruim para o Estado. O que a população espera da gente é principalmente a aprovação de projetos, de legislação. E aí o que nós precisamos é dar mais transparência. Então, o custo da máquina pública, ela é muito grande. E nós precisamos dizer para que nós estamos aqui. Para onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito, o que está sendo guardado. Por exemplo, o senhor economizou 60 milhões aí, não foi? Isso. Na Câmara em Campinas, nós fizemos esse trabalho de gestão, de transparência. Conseguimos economia em alguns contratos de até 80%. E nós economizamos 60 milhões de reais. E aí esse dinheiro, logicamente, nós entregamos ao prefeito. Na transparência, sabe-se para onde ele foi. Exatamente. Aí pedimos para que ele investisse em determinadas áreas que eram prioritárias. Saúde, educação, principalmente, que hoje é aquilo que mais a população tem clamado. Isso é gestão, né? Com certeza. Poderir, né? Saber assim, eu tenho isso, mais isso, menos isso, daqui para lá. E detalhe, viu, Silvia? Os vereadores não deixaram de trabalhar por isso. Nós cortamos aqueles gastos que eram desnecessários. Por exemplo, nós tínhamos na Câmara em Campinas 1.700 cargos. Cortamos mais de 1.200 cargos. Nossa! Então, nós fizemos uma economia tremenda e os vereadores participaram desse processo. Então, assim, a mesma coisa, nós precisamos trabalhar para que não só o legislativo economize, mas também o executivo. E aí, com certeza, sobra dinheiro para fazer investimentos. Hoje, hoje que nós estamos vendo nas prefeituras, 50% do orçamento, por exemplo, é só folha de pagamento. E aí, depois tem 25% educação. Então, normalmente é 30% para a área da saúde e já estourou o orçamento. Já acabou o orçamento. Então, você precisa fazer um trabalho de economia, de gestão. De gestão, onde tem, onde dá para tirar, onde dá para conservar. E isso tem se discutido muito no Congresso Nacional. A lei de licitação precisa ser mudada, porque tudo no público é mais caro. Sempre para o público. Aquilo que você vai comprar é mais barato. Ah, mas se é para o público, é mais caro. Tem o seu preço. Então, nós temos a obrigação aí de fazer esse trabalho. A população precisa participar, acompanhar os gastos públicos. Porque, assim, quem paga toda a máquina pública é o povo. E o povo precisa saber, né? Onde está sendo gasto o seu dinheiro. Deputado, o café vai esfriar daqui a pouco, mas antes que ele esfrie totalmente aqui, eu preciso falar sobre um assunto recentemente. O senhor foi eleito presidente de uma comissão aqui, de grande importância, aqui na casa, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. E o senhor vem de uma região metropolitana, a região de Campinas, enorme. São 20 municípios? 20 municípios. 20 municípios. E que boa parte do PIB, ali do estado de São Paulo, se concentra ali nessa região, né? Como é que vai ser o trabalho do senhor aí nos próximos dois anos, falando nessa região, nessa experiência vindo dessa região, e agora à frente de uma comissão como essa? Como é que vai ser a conversa com o governo do estado? Bom, para a gente, Silvio, é um, primeiro assim, é um privilégio poder presidir uma das comissões mais importantes aqui da casa, né? Que é a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Fizemos uma articulação bastante grande junto aos deputados aí, para que nós conseguíssemos essa eleição. Então, lógico que o nosso trabalho, eu falei bastante aqui de projetos, de leis, essa coisa toda, mas o nosso papel principal também é a fiscalização do Poder Executivo. Que é esse papel, um dos papéis dessa casa, né? Exatamente. E a comissão vai seguir uma linha muito independente de cobrar mesmo o Poder Executivo, né? Não é uma linha de oposição ou uma linha de base de governo. Lógico que aqueles projetos que são importantes para o estado, nós vamos apoiar, e aqueles que não são, nós vamos rejeitar. Mas, principalmente, o nosso papel dentro da comissão é discutir os investimentos nos municípios. Hoje, a gente fala, a comissão fala de assuntos metropolitanos e regionais, mas hoje o que nós precisamos, eu sempre digo que a população não vive no país e não vive no estado. Ela vive na cidade. Ela vive na cidade. No município. Então, assim, o problema de saúde, de educação, de segurança pública é no município, né? E o estado, muitas vezes, esquece esse investimento. Então, nós precisamos cobrar o Poder Executivo, o governo de estado, mais investimentos nos municípios. Hoje, a maioria dos municípios paulistas, eles dependem muito do repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O estado, muito pouco participa. Só usa o repasse de CMS, repasse de IPVA. Então, assim, o que nós precisamos é desses investimentos. O governador, ele precisa ajudar os municípios. Os municípios têm pedido socorro. Campinas, São Paulo, Cidades Grandes, Guarulhos, eles têm uma arrecadação boa. Por exemplo, Campinas, eu estava lendo o jornal hoje, tem uma previsão do orçamento para o próximo ano de 6,1 bilhões. Então, você tem uma quantia de dinheiro importante para a cidade, importante para a região metropolitana, mas você pega cidades menores, com 15 mil habitantes, com 10 mil habitantes, que dependem só do repasse do FPM, muito pouco o ICM. Só isso? Você não vê isso? Exatamente. Então, assim, o estado precisa investir mais nos municípios, precisa dar uma atenção aos prefeitos. Eles têm... Hoje, a gente sempre tem comentado aqui no meio político, que hoje é difícil você encontrar um prefeito que esteja bem junto à população, porque a população elege e espera um retorno do prefeito. Só que o prefeito também não consegue... Estar com as mãos atadas. Estar com as mãos atadas. Por quê? Porque o investimento não chega, o dinheiro não chega. Então, assim, a nossa comissão vai trabalhar muito em cima disso. E essa comissão terá aí uma participação junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ótimo. Que é a secretaria... Era do interior. Secretaria, antiga, a Secretaria do Interior. Isso, exatamente. E uma coisa que, para a gente, de certa forma, é interessante, que o Dória, ele transferiu o repasse aos municípios da Secretaria da Casa Civil para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, para a gente, a gente vai ter condição de cobrar mais o secretário... A mais próxima essa conversa. Exatamente. Esse investimento nos municípios. Esse foi nosso Café no Parlamento com o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, que parou aqui rapidinho para tomar um café com a gente e colocar em dia os assuntos pertinentes aí ao seu mandato, a essa casa, e principalmente, gente, a população aqui do estado de São Paulo, né? Com certeza. Muitíssimo obrigado, deputado. Quando quiser, volte sempre para tomar um café para a gente e atualizar o que o senhor anda fazendo aqui na casa. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Muitíssimo obrigado.